No vídeo de hoje vamos falar sobre a genealogia do Senhor Jesus e algumas curiosidades que encontramos nessas pessoas que estão em sua árvore genealógica. Só antes peço a vocês que se inscrevam no canal para ficar bem informados sobre as novelas bíblicas e também sobre curiosidades da vida desses personagens. E também deixe o seu joinha, clica no sininho e deixe aqui o seu comentário que você vai me ajudar bastante. Agora bora para o vídeo. Bom, primeiro vamos falar de algumas curiosidades. O livro de Mateus e de Lucas falam sobre a genealogia, porém está diferente uma da outra. Mateus mostra essa genealogia até Abraão, já Lucas até Adão. Porém para Mateus ele veio da descendência de Salomão, já para Lucas ele veio da descendência de Natan que também era filho de Davi. A hipótese mais aceita é que Lucas teria dado a genealogia de Maria, enquanto Mateus a de José, pai adotivo de Jesus. O livro de Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Já o de Lucas, Jesus é apresentado como um homem perfeito. Marcos e João não falam sobre a genealogia de Jesus. Marcos apresenta Jesus como um servo. Ele relata mais as obras de Jesus do que as suas palavras. Já João apresenta Jesus como o filho de Deus. Sendo assim, ele não tem genealogia humana. Jesus foi o segundo Adão. Porém, do primeiro Adão até o segundo, teve muitas pessoas. Alguns deles com passados vergonhosos. Outros que tiveram comportamentos horríveis até o dia de sua morte. E outras pessoas desprezadas. E que Deus os fez entrar não só na galeria dos heróis da fé, mas também na genealogia do seu próprio filho. Então, vamos conhecer um pouquinho dessas pessoas. Começa com Adão, até chegar a Enoque, que se destacou tanto por ser fiel a Deus, que foi arrebatado e não viu a morte. Ele foi avô de Noé, que também andou com Deus. Daí, vamos dar um pulo até Abraão e Isaac, que foram homens de Deus, porém imperfeitos. Pois os dois mentiram para tentar proteger suas esposas, não confiando que Deus poderia salvá-las. Com Jacó, filho de Isaac, começa a beleza da genealogia. De Jacó, que cometeu vários erros, e com sua esposa Lia, que era desprezada, nasce Judá, que cometeu um erro grave, mas se arrependeu. E com Tamar, que teve a coragem de lutar por uma descendência, eles entram na genealogia do Senhor Jesus. Até que mais tarde vem Raabe. Uma prostituta cananeia, teve um ato de tanta coragem, que foi protegida por Deus, e além de entrar na família de Jesus, ainda foi mencionada na galeria dos heróis da fé. Dela e Salmo, veio Boaz, que se casou com Ute. Ute, sendo uma moabita, teve um ato de coragem, e com isso também entrou nesta família. Com Boaz, ela teve Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Davi, além de ser neto de uma estrangeira e bisneto de uma ex-prostituta, também era desprezado pelos irmãos. Estudos indicam que ele era filho bastardo de Jessé, ou seja, um filho concebido em pecado. Isso vamos ver em breve na série Reis. Embora ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele também cometeu o pecado de adultério e carregou o sangue de Urias nas mãos. Ele e com Bate-seba continuam esta descendência. Porém, uma coisa aqui sobre Bate-seba é que, diferente das outras mulheres que entram na genealogia por sua garra e por sua fé, Bate-seba nem tem o seu nome mencionado na genealogia de Jesus. A Bíblia fala de Salomão, filho daquela que foi mulher de Urias. Enquanto muitos romantizam Davi e Bate-seba, criam uma história de amor que não existiu, Deus apagou o pecado de Davi e junto o nome da mulher que tomou de Urias. Pois para Deus, ela era esposa de Urias. E na série Reis, isso vai ser retratado. Mas continuando aqui, temos Salomão, que se tornou um idólatra, chegando a colocar imagens de ídolos dentro do templo que foi construído para Deus. Depois teve seu filho Roboão, que foi um rei violento e causou muito sofrimento ao povo. E também foi idólatra e fez um bezerro de ouro e levou o povo a adorar deuses em templos pagões. Também na árvore genealógica de Jesus teve Acás, que fechou o templo de Deus e encheu Israel de idolatria. Depois dele teve Manassés, que foi um astrólogo, idólatra e feiticeiro. E todas essas pessoas com falhas de caráter e outras que mais pareciam uns monstros estão lá. Deus não escondeu o erro de nenhum dos homens que ele usou ou que foi seu amigo ou dos que ele escolheu para trazer o seu filho como descendente a este mundo. Mesmo naquela época, sendo algo muito importante, quem tinha sido a sua família ou de qual descendência você vinha, todas essas pessoas ficaram marcadas na genealogia do Senhor Jesus. Isso mostra que Jesus não olha para aquilo que você foi até aqui. Não importa se você é um assassino, ladrão, feiticeiro, prostituta ou um adúltero, ou seja o que for. O que importa é que Jesus aceita todos que se arrependem e entregam as suas vidas a Ele. Ele limpa e faz novas todas as coisas. Bom, este foi o vídeo de hoje. Não falei toda a genealogia para não ficar muito longo, mas vou deixar na descrição a genealogia completa e a referência bíblica. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém.